Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E tô começando esse vídeo agora quase duas horas da tarde, porque eu tava até agora no banco. Gente, como que essas coisas são enroladas, né? Fui no banco, resolvi algumas coisas e saí de casa, era tipo umas dez e meia e cheguei agora duas horas. Aí eu aproveitei e passei no mercado que tinha lá por perto, né? No Proence. Aí peguei umas coisinhas, vou mostrar pra vocês. E aí tem mais coisa pra fazer, tenho que ajeitar a casa, lavei as cobertas das cachorras, tenho que lavar a máquina. Porque sempre que eu lavo as coisinhas delas, eu tenho que higienizar a máquina, né? E vou levar vocês nesse dia que já tá avançado. E é isso, espero que vocês gostem. Lembrando, se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui do canal, não deixem de se inscrever e de curtir o vídeo. Ativa também o sininho de notificações, que isso é muito importante. E se tiver algum amigo ou amiga que você acha que pode gostar dos meus vídeos, compartilha com eles também. As coisas que eu peguei lá no mercado, aqui na mesa, pra poder higienizar. Então aqui tem almeirão, tomate, coco ralado, queijo ralado. Peguei dois cachos de banana, um mamão, um repolho e esse café que é pro Matheus levar pro serviço dele. Aí eu peguei iogurte natural também, gente, porque eu quero fazer um iogurte mesmo caseiro. Algumas pessoas conhecem como coalhada. Nossa, minha mãe fazia muito quando a gente era criança. Aí eu fui lá no mercado, deu vontade. E é uma coisa que é saudável e boa. E aí foram essas coisas. E agora eu preciso higienizar e dar uma geral na casa. Se você quiser saber o preço de cada item, tem aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber o preço de cada item, tem aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber o preço de cada item, tem aqui no canal. Se você quiser saber o preço de cada item. Se você quiser saber o preço de cada item, tem aqui no canal. Tanto de toalha que eu lavei ontem. Parece que tem 20 pessoas nessa casa, né? Eu deixo pra lavar tudo de uma vez, juntando, porque aí aproveita e economiza, né? Uma lavagem só. E agora eu vou recolher e dobrar essas toalhas. E aí depois o serviço continua lá dentro. E aí 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 Aí E aí E aí E aí E aí Perfeitinho nisso, vou lavar essa louça, guardar, lavar essa pia e deixar tudo brilhando. Tava ali lavando a louça, lembrei que eu não almocei até agora, agora já é quase 3 horas. Aí ontem eu fiz essa batata na airfryer e a bichinha já tá murcha. Só que se eu colocar ali de novo, ela fica crocantezinha, então é isso que eu vou almoçar. É uma batata normal mesmo, que eu só piquei nesse formato assim e temperei com sal, azeite, esse tipo de coisa. Então vou levar ela ali na airfryer e aí volta um pouquinho da crocância e esse vai ser meu almoço. Ó, tá aqui a batata, ela já esquentou e ó gente, ela fica crocantezinha. Ainda tá meio murchinha, mas já deu uma melhorada. Eu devia ter vergonha de mostrar esse almoço, né gente? Tá aqui também o bom e velho ketchup. Mas é isso, pelo menos não é batata frita, né? Tem um desconto. Vou colocar o leite pra mornar aqui, pra poder fazer o iogurte. Vou usar um litro de leite integral. Bom mesmo era o leite... Pelo amor de Deus, olha o fogo errado. Tô usando o leite integral, mas o bom mesmo seria o leite fresco, né? Mas aqui é difícil de achar, enfim. Vou colocar esse leite aqui pra mornar, não pra ferver, viu gente? E tem um litro de leite. Vou deixar aqui um pouquinho, até ele ficar morno. Enquanto o leite tá ali mornando, eu peguei essa Marinex, que ela fecha bem. Então aqui eu vou acrescentar o iogurte natural todo. O leite já tá mornando aqui dentro, agora o que eu faço? Vou acrescentar só um pouquinho aqui do leite mornando e mexer. Depois que eu misturei bem esse fundinho, eu acrescento o restante do leite. Mexe novamente pra misturar tudo isso daqui. Agora eu tô separando essa toalha. E esse outro pano aqui, pra deixar essa vasilha bem embrulhada, pra ela manter aquilo ali quente por um bom tempo. Então aqui tem uma toalha menor e aqui outra maior. Tá aqui dentro a mistura, né? Um litro de leite e um copinho de iogurte natural. Tá morno, então eu vou embrulhar. Eu acho até que eu vou abrir mais uma vez essa daqui, pra ficar bem embrulhadinho. Isso. Abri aqui. E vou embrulhar. Prontinho, tá embrulhadinho. Agora esse recipiente tem que ficar num ambiente quentinho. Então eu vou colocar ali dentro do forno. E o tempo pra isso acontecer, que eu costumo deixar, é 8 horas. Então eu coloco ali no forno, coloco um alarme pra daqui 8 horas e aí depois eu vejo. Lembrando, tem que ficar num lugar quentinho. Se o dia tiver meio frio, é até bom que você ligue o forno uns minutinhos, desliga e coloca a tapoar dentro, que aí fica top. Então é isso. Vou colocar ali no forno e colocar o alarme pra 8 horas. Então eu vou colocar aqui no forno e colocar aqui no forno e colocar aqui no forno. Então eu vou colocar aqui no forno e colocar aqui no forno e colocar aqui no forno e colocar aqui no forno. Então eu vou colocar aqui no forno e colocar aqui no forno. Já lavei aqui o que era pra lavar, os tomates, o mamão e o almeirão. O repolho tá ali dentro ainda do saquinho porque conforme for picando eu lavo. Mas aí agora só falta guardar isso aqui mesmo e já tá tudo limpinho, graças a Deus. Tchau. Ô, Sophie. Cadê a mamãe, Sô? Tô escondida atrás da porta aqui. Tchau, filho. Oi, Tati! Que beija. E pra começar, eu já lavei esses quiabinhos aqui Vou picar eles e vou pôr eles ali na airfryer Porque eu quero tentar fazer de um jeito diferente Eu não gosto do quiabo com aquela gosma, né? Tem gente que gosta e eu não gosto, não posso nem ver Então eu queria fazer de um jeito diferente, né? Eu faço ele ali na panela, frito Só que aí vai óleo, acaba que não fica saudável Então eu vou picar e vou tentar fazer ele na airfryer Nunca fiz, vamos ver se vai ficar bom E aí E aí E aí Como vocês viram aí, já piquei, já temperei Usei azeite, sal e pimenta do reino Aí agora eu vou colocar aqui na air fryer Não vou fazer muito, porque vai que não fica bom, né gente? Aí eu vou colocar aqui Piquei nesse formatinho assim E vamos ver Acho que vou deixar em 180 10 minutinhos e aí eu vou vendo E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aos poucos Eu gosto muito de comer ele com coco ralado Porque é azedo, não tem açúcar aqui E o coco ralado é doce Então pra mim fica perfeito Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, curta o vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Muito obrigada por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau